MOLTAGAMES DE VOLTA Então gurizada, dessa vez eu venho trazendo aí uma partida simulada desse Grenal que vai estar ocorrendo hoje, nesse domingo Então eu vou fazer essa partida simulada pelo Brasileirão, nível da partida na estrela E a duração da partida em 5 minutos, como eu sempre faço aí, normalmente trago aí quando tem Grenal Porque como eu sou gremista e muita gente gosta dessa série que eu trago né, pra trazer uma partida aí desse Grenal Então vou deixar a prorrogação e o pênalti desligado porque é Brasileirão, nível da estrela mais difícil e 5 minutos Plano de jogo aqui é as escalações, pra vocês estarem vendo, vamos pra partida então, Grêmio Internacional Grêmio Internacional começa o jogo, vamos que vamos gurizada, é Grenal Eu não vi o estádio ali que eu selecionei, eu não selecionei nem o estádio na verdade Foi o estádio que estava ali, não tem arena do Grêmio Não sei qual estádio, quando vi a gente está até aqui no Beira Rio Mas infelizmente não tem arena do Grêmio, então não deu pra fazer na arena do Grêmio Mas enfim, vamos a partida, vamos marcar em cima gurizada O time do Inter aqui não é, não é bobeira não E é contra a máquina, não bota a estrela E Grenal é sempre Grenal né gurizada, não dá pra saber o resultado Olha ali, o Sacha tá vindo, vai bater, tira daí, defendeu o Marcelo Gros E é escanteio lá pro Internacional Vai bater ali Valdívia Chamou o companheiro perto pra receber a bola Voltou pro Valdívia, cruzou e Marcelo Oliveira afasta Mas voltou a bola ali Pro Internacional, Willian pra fora Quase, quase o primeiro gol do jogo O primeiro gol do Internacional aí Que perigo no lance, gurizada Boleios deu o bote errado Deixou o Willian ali na frente do gol, na cara do gol Fica essa bola Marcelo Gros Toca pra frente Vamos Luan, toca aqui embaixo Luan Não deu certo O Wallace Michael, Luan, vai lançar lá pro Everton Boa Opa, 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 nada de falta seu juiz Mas tá virando vale tudo isso aqui seu juiz O Michael, vai marcar aí em cima Bolanhos, Wallace Michael, Wallace Lá pro Everton que deu errado essa bola O Douglas não deu O Valdívia com a bola Não deu de novo Meu Deus do céu, o Internacional no ataque O Willian com a bola Vai cruzar, preparou o cruzamento Tocou pro Valdívia Fred com a bola Michael Lançou lá em cima, não deu pro Everton E perdimento marcado Sorte que eu tinha feito a linha de perdimento Coloquei meus jogadores pra frente aí, se adiantando Vamos Fred, toca aqui no Douglas Toca no Douglas Não é o Douglas, é o Marcelo Oliveira Ok Toca lá no Everton então O Everton com a bola Bolão, bolão pro Everton Deu um toque pra cima Bolanhos, não deu Cruzamento horroroso Cruzamento horroroso nada, velho Só foi o cruzão que foi ruim Vamos o Douglas, vamos o Douglas Olha o Douglas correndo, hein, velho Só no videogame, hein Tira a bola daí O Sasha com a bola Douglas Marcelo Oliveira não deu Olha ali, sobrou pro Willian Tocou o Wallace Tira Alex com a bola Fred, tira daí Bolanhos com a bola Não deu Ah, errou o passe Errou o passe, Bolanhos Olha ali, bateu Nossa senhora Eu acho que foi o Alex Essa, hein Tocou Errado ali o Bolanhos Sobrou o Alex Bateu de fora da área Um foguetaço Quase, quase O primeiro gol do Inter Esse meu ataque que tá mal, hein Esse meu ataque que tá mal, hein Bola Pro Douglas Michael Everton, não deu Pegar essa bola aí, rapaz Fred com a bola Tocou pro Luan Mas termina o primeiro tempo Ali, diz o juizão O Inter tá mandando no jogo ainda Tá feio pro nosso lado Vamos ter aí que Jogar melhor nesse segundo tempo Ficar do mesmo jeito aí A gente vai perder o jogo Vamos lá Pega essa bola, gurizada Vamos pegar Vamos marcar aí em cima Vamos, Douglas Nossa, Oliveira Douglas Boa bola Lá pra Everton Lançou pro Luan Pro Luan Pro Luan, bora Vai lançar lá em cima Pro Bolanhos Partiu Bateu Gol É do Grêmio Bolanhos Bolanhos abre o placar Numa linda jogada Tinha do Grêmio Luan pegou Não foi por minha Viu Bolanhos entrando Passou Bolanhos entrou Entrou e bateu De canhota No fundo do gol Abrindo o placar Nesse Guilherme Grêmio Internacional Zero E vai entrar Vitinho Agora no time do Internacional No lugar de Andrigo Botaram o Vitinho Agora Pra ver se eles conseguem Aí Uma reação Nessa partida Vai Ramiro Vai Ramiro na bola Não consegue Não consegue Encostar Voltou a bola Ali no Internacional Tá com o Valdívia Vamos lá Marcelo Oliveira Não consegue Douglas Na segundo lance Tocou ali pro Bolanhos Já errou a bola Errou bonito Bolanhos E tá com o Vitinho E Ramiro Afasta Agora com o Luan A bola Vai Luan Tentando rearmar O jogo pro Grêmio Mas não conseguiu Mas voltou a bola Ali pro Michael Michael com a bola Tocou pro Douglas Pro Marcelo Oliveira Everton com a bola Voltou pra trás um pouco Tocou lá em cima Pro Michael Lança pro Wallace Vira o jogo Grêmio Lá pro Ramiro Pro Pedro Jeromel O Wallace Erra O Wallace Erra Feio E sobrou agora A bola pro Vitinho É o Sacha Com a bola É o Newton É o time do Inter Vindo pro ataque Tira Pedro Jeromel Que bolão Vamos lá Michael Pro Everton Vamos Everton Corre Everton Ah Perdeu a bola Ali pro Valdívia Volta o jogo Internacional Valdívia com a bola Lançou pro William Voltou de novo Pro Valdívia É pro Sacha A bola Vai entrar Mateu Marcelo Gros Marcelo Gros Afasta Aí essa bola Que Linda jogada Marcelo Oliveira Everton É agora o time do Grêmio No contra-ataque Mas erra a bola O William Vamos lá Marcelo Oliveira Pro Douglas Errou 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 Feio Marcelo Oliveira Deu uma bica Boa bola Lança pro Pedro Jeromel Ali pro Wallace Começando atrás De novo o Grêmio Bolões Com a bola Olha o Bolões Lindo lance Ramiro Pro Luan Pro Luan Lá embaixo Pro Everton Mas não chega Vai terminar o jogo Tá no final Tamo indo pros acréscimos Um minuto Apenas de acréscimo Lua com a bola Lançou ali pro Everton O Everton Saiu bem Saiu bem Tocou pro Luan De novo Ah defende ali Muriel E vai terminar o jogo Termina o jogo Remio Internacional 0 Termina o Grenal A simulada Aí no Pro Evolution Soccer 2017 Gurizada Então se vocês gostaram Querem aí mais vídeos assim No canal Comentem Deixem o gostei Se inscrevam Se você não conhecia O canal ainda O canal aí Não traz somente Gameplay de PES Também traz de FIFA E também de qualquer Outro tipo de jogos Principalmente os de terror Em específico Resident Evil Então é isso aí Um forte abraço a todos Nos vemos no próximo vídeo Ou numa próxima live E Falou E galera No Tag Games No Tag Games Que vocês vão ganhar Um super desconto Nos jogos Tirem as informações Diretamente com ele E aproveitem Os ótimos preços E aí Tirem as informações